Teus Olhos Eu fico a imaginar então Um dia lhe poder falar Ao menos uma vez o que eu sinto por você Eu te amo e é difícil disfarçar É desperdício esconder Agora eu preciso lhe dizer É só você entender Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo que eu sempre te dar Mas você não quer me ouvir A saudade veio então A chuva no olhar voltou Meu mundo se partiu em dois Você se foi Eu fico a imaginar então Um dia lhe poder falar Ao menos uma vez o que eu sinto por você Eu te amo e é difícil disfarçar É desperdício esconder Tudo que eu insisto em te dar Mas você não quer me ouvir Mas o tempo eu sei que vai passar E vai trazer por ser Tudo irá então se transformar E uma ação se então vou ter Será assim eu sei Eu sei como luz Você vai entrar E o seu olhar mostrará Que somos feitos só Eu te amo e é difícil disfarçar Eu te amo e é difícil disfarçar É mais impossível esconder Agora eu preciso lhe dizer É só você entender Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo que eu insisto em te dar Mas você não quer me ouvir Eu te amo e um olho E me ouvir E eu te amo e é difícil Se연 você se sentir E eu te amo e tal